Quando o fim do ano vai chegando, já vem aquela expectativa, e certamente muitos de vocês saem de casa para passar a virada de ano assistindo uma bela queima de fogos. Mas você sabia que a química está totalmente relacionada à arte dos fogos de artifício? Um fogo de artifício é composto basicamente por pólvora, que é uma mistura de enxofre, carvão e salitre, o nitrato de potássio, e por um sal de um elemento que vai determinar a cor da luz produzida na explosão. Alguns materiais podem emitir luz quando excitados. Isso ocorre quando os elétrons dos átomos absorvem energia e passam para níveis mais externos, que têm maior energia. Ao retornar para o nível original, o estado fundamental, eles liberam essa energia absorvida na forma de um fóton de luz. Este fenômeno é chamado de luminescência. A luminescência é usada, por exemplo, na produção de fogos de artifício. Então, vamos entender a química presente nos componentes desses fogos. Quem fornece energia para excitar os elétrons dos sais que conferem a cor é a pólvora. Ela foi bastante utilizada nos últimos séculos, principalmente no século XX, durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial. A descoberta da pólvora é atribuída aos chineses por volta do século XI. E foram também os chineses que inventaram os primeiros dispositivos para fogos de artifício, um pouco diferentes de como temos atualmente. O investimento de países europeus em tecnologias de guerra ajudou o desenvolvimento de técnicas de manuseio da pólvora, assim como a sua composição. Mas foi no século XVIII, durante a Revolução Francesa, que a sua produção foi aprimorada. O responsável por esse salto na fabricação da pólvora foi o pai da química, Antoine Lavoisier. Até então, o salitre utilizado na produção de pólvora era obtido de forma primitiva e em pequenas quantidades. Lavoisier foi quem descobriu uma maneira de sintetizar o salitre em grandes quantidades, o que possibilitou um aumento sensível na produção e utilização da pólvora. Os foguetes utilizados nos fogos de artifício contêm um cartucho de papel no formato de cilindro recheado de carga explosiva. Esta carga diz respeito ao propelente, o responsável por disparar os fogos. A pólvora negra é um dos propelentes mais utilizados e possui em sua composição uma mistura de salitre, que é o nitrato de potássio, enxofre e carvão. O perclorato de potássio também pode ser utilizado como propelente, já que ele produz uma explosão mais intensa que os nitratos, levando a temperaturas mais altas. Os cloratos possuem a desvantagem de serem muito instáveis e, por isso, mais perigosos. Um composto de clorato pode explodir apenas por cair no chão. Uma preocupação a mais numa atividade com riscos de segurança elevados. Durante a explosão, o agente oxidante e o combustível reagem de forma violenta, libertando um calor intenso e materiais em fase gasosa. É a expansão brusca desses materiais gasosos que cria a onda de choque que nos chega aos ouvidos, como o som da explosão. E é o calor libertado nesta reação responsável pelo brilho e cor do fogo de artifício. Para deixar os fogos de artifício coloridos, os fabricantes misturam a pólvora sais de diferentes elementos para que, quando detonados, produzam cores diferentes. Isso porque cada um desses elementos apresenta uma energia de excitação distinta e, por consequência, eles liberam fotos também com energias distintas. Ou seja, a cor da luz emitida varia de acordo com o metal utilizado. O vermelho é normalmente obtido com sais de estrôncio ou de lítio. A cor laranja é característica de sais de cálcio, como o cloreto de cálcio. O amarelo é facilmente obtido com sais de sódio, sendo vulgarmente utilizado o cloreto de sódio. O verde é obtido como cloreto de bário, enquanto o azul é obtido como cloreto de cobre. As propriedades desses sais tornam a pirotecnia uma ciência química exigente. É preciso garantir a estabilidade de alguns desses compostos, controlar rigorosamente a temperatura de explosão e impedir a contaminação que mistura as cores. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa aí o sininho, porque toda semana a gente tem vídeo novo. Um beijo e até o próximo vídeo! 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 Um beijo e até o próximo vídeo!